Os corpos de Jardel Rosalino, 26 anos, e Vanessa Bertel do Amaral, 18 anos, foram encontrados por um familiar que foi até a casa deles na tarde da segunda-feira, na linha Alvorada, zona rural de Santa Isabel do Oeste. A polícia foi acionada e também equipes de socorristas que constataram a morte dos dois. O caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil de Realeza, que informou que está apurando os fatos e aguarda os laudos complementares para dar andamento às diligências que vão apontar a causa das mortes. Os dois corpos foram necropsiados em Francisco Beltrão e liberados para sepultamento na manhã desta terça-feira. O casal tinha dois filhos, um de quatro e outro de dois anos.